A partir de agosto, os profissionais mototaxistas e motofretistas terão que cumprir algumas exigências para continuar trabalhando. De acordo com a lei, poderão exercer a profissão apenas os maiores de 21 anos e que possua carteira de habilitação na categoria A há pelo menos dois anos. Todos os mototaxis tem que fazer essa regulamentação, porque na hora que chegar o dia de gente trabalhar já está tudo em dia. Algum ainda tem dúvida sobre a lei, mas até então aquilo que está sendo aprovado pelo prefeito Vladimir é o que a turma está aprovando. A movimentação nas lojas também é grande. A procura aumentou em torno de 10%, até porque esses equipamentos obrigatórios agora, eles já seriam usados por motocicletas normais, que são todos equipamentos de segurança, que é a antena corta-pipa, que é o mata-cachorro. No mais, acrescentou o colete, que a gente já não trabalhava com eles, no momento vem trabalhando e tem tido uma venda razoável. As motos também devem passar por uma vistoria semestral. E só depois de tudo ok, os profissionais receberão uma carteirinha emitida pela CETRANS. Portar consigo essa carteirinha, essa autorização de trapo, o veículo deve ter passado por uma vistoria semestral, tudo atendendo uma normativa que já existe do CONTRAN desde 2010. De acordo com o levantamento realizado pelo CETRANS no início do ano, Divinópolis possui 233 profissionais trabalhando na área. São 100 mototaxistas, 24 motofretistas e 109 trabalhando nas duas funções. Porém, com a aprovação da lei, estes profissionais terão que optar por apenas uma modalidade.